Boa tarde, Mayara. Boa tarde, equipe. Estou vindo aqui para agradecer o curso de imersão, porque desde o início as meninas tiveram muito carinho comigo, me ajudando, me auxiliando. Você, na plataforma, sempre respondendo as minhas dúvidas, as minhas questões, minhas inseguranças, que no início eu tinha muitas. E o que eu tenho para falar da imersão? A imersão é um divisor de águas para a gente que está começando ou que está querendo começar, que é o meu caso. O que eu posso dizer? É muito enriquecedor, é um aprendizado único, vale muito a pena. O detalhamento da RDC é enriquecedor. Por mais que a gente pegue a RDC e dê uma lida, mas quando a gente não tem essa profundidade, é totalmente diferente. E no curso, a sua paixão pela explicação, pelo conteúdo, de salvar vidas, porque o que eu observei na imersão não é simplesmente capacitar consultores, é capacitar as pessoas a levar segurança dos alimentos, é levar saúde para a mesa das pessoas, é comer um alimento sem risco de morte. E eu venho aqui a agradecer, porque para mim vai ser um pontapé inicial, pois tinha muita insegurança, muitas incertezas. E fazendo a imersão me ajudou muito nessa questão. A questão de que? De ter segurança no que eu vou passar. Porque se eu estudei, se eu me capacitei, é óbvio que eu vou fazer o meu melhor. Muito obrigada, equipe. Muito obrigada, Mayara, por tudo.